Música Olá pessoal, muito boa tarde pra você que acompanha a transmissão do Portal do Jota Vou registrando aqui a chegada em um meliante Que é apresentado aqui pela polícia civil Preso pelo delegado Lázaro Mendes e equipe Ele praticava aqui Praticava alguns crimes na região de Silves A região ali do Caru O delegado Lázaro Mendes está chegando agora Doutor Lázaro, boa tarde Muito trabalho, doutor O senhor prendeu um foragido da justiça aí? Boa tarde Nós estávamos algumas semanas investigando furtos Pode vir pra cá, só pra cada luz Furtos que estavam ocorrendo na comunidade São José Que fica ali na ponte, no Rio Urubu E também no Caru Nessa região do Rio Urubu Vários furtos ocorreram nessa região De motores de polpa De polpa, canoas, residências E nós iniciamos essas investigações E quando foi ontem De ontem pra hoje Nós estivemos na comunidade do Caru Estivemos na comunidade de São José E conseguimos identificar o possível envolvimento Do nacional conhecido como Barone É o Barone, né? Que é o Judson Foragido de Itapiranga Também investigado em Silves Em um homicídio que ocorreu numa região rural Em um flutuante, um comércio Onde uma jovem foi assassinada Então ele é suspeito de ter participado desse crime também E nós realizamos a prisão dele Estava de posse de um alicate Que é utilizado pra cortar cadeados Cortar correntes E ele já confessou Que praticou o furto Na Seara Que é uma instituição De uns americanos Que prestem serviço nessa região Missionários Missionários Atendendo os ribeirinhos Também já confessou Autoria no furto No comércio do seu Chiquinho Que é um comércio muito antigo Ali na ponte Então tem uma série de crimes Que ele vai responder Tanto em Itacoatiara Como em Silves E também em Itapiranga O importante é que foi retirado de circulação E agora nós estamos trabalhando Pra tentar recuperar Um motor de polpa Que teria sido vendido E encaminhado para Manaus Esse rapaz também já foi preso Por porte ilegal de arma de fogo Já tem um histórico dele de crime? Já tem um histórico bem extenso Eu me recordo que no passado Teve uma situação que nós não conseguimos comprovar Que faleceu um senhor junto com uma criança Ali na região da ponte do Jorubu E não foi possível afirmar Que ele teria sido o autor dessas mortes O laudo quando chegou Foi um laudo um pouco complexo Não sendo possível afirmar Que teriam sido assassinadas Aquelas duas pessoas Então se você for verificar Realmente tem várias situações Furtos, porte de arma Até latrocínio Possível latrocínio Ocorrido em Silves Na região rural Então é um cidadão De alta periculosidade Nós estamos investigando também Mais detalhadamente Essas questões desses furtos Em toda essa região do Rio Urubu Só pra pessoa que estão chegando agora E estão perguntando O que aconteceu Ele foi preso por quê? Esse rapaz atuava Na região do Caru Silves e Itapiranga E ele tinha aí Ele tem Consta na justiça aí Que ele é um foragido da justiça Se eu tinha um mandado de prisão em aberto Só pra pessoal entender Sim, ele fugiu da delegacia de Itapiranga Ele juntamente com outros infratores E logo após essa fuga Da delegacia de Itapiranga Ocorreu esse crime Em um flutuante Na área de Silves Onde uma mulher Foi assassinada Foram no local Pra praticar o roubo E nessa ocorrência Acabaram efetando alguns disparos E atingiu uma senhora Que veio a óbito Ainda não tem muitos detalhes Dessa ocorrência Mas o delegado de Silves Vai nos alimentar Com essas informações E a grande questão É que chegamos até ele Devido aos furtos Que foram praticados Agora recentemente Na região Da comunidade São José Que fica na ponte No Rio Urubu E também na região do Caru Então ele atua Silves, Itapiranga e Itacoatiara Itacoatiara Vale também lembrar Que pelo que a gente Acompanhou pelo histórico Criminal A ficha criminal Os antecedentes criminais Desse elemento aí Ele é de extremamente Periculosidade É isso? Sim Ele é frio Extremamente frio Ele sempre nega Os crimes dele Mas Graças ao trabalho Da equipe policial Tanto de Itacoatiara Quanto de Silves Como de Itapiranga A gente está conseguindo aí Fazer a ligação dele Com diversos crimes Obrigado pelo trabalho Olha só Aqui nós vemos Tem uns alicates Que foram apreendidos Aqui né doutor Tem uns alicates Que foram apreendidos Dá pra gente mostrar aqui Com licença Olha só gente Ali tem uns alicates Que foram apreendidos Com esse criminoso Olha só Pelo que a gente Está acompanhando Esses 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 alicates Aqui ó Que a gente está mostrando Foram apreendidos Com Esse criminoso Conhecido como Barone Tá Ele foi preso aqui Pelo delegado Lázaro Mendes Ele atuava em Silves Itapiranga Região do Caru Silves Itapiranga Caru É foragido Da justiça Fugiu do presídio Lá do município De Itapiranga Mas atuava na região De Itacoatiara também E ele arrombava As residências Com esses alicates Olha tem pelo menos ali Dois alicates Cortantes né Que esse criminoso Utilizava para praticar Esses crimes Tá A vocês que estão Acompanhando a nossa Transmissão O Barone Ele é perigoso Ele já foi preso Por porte ilegal De arma de fogo E outros crimes Aí de furto Ele é acusado também Aí apontado Em participar De um homicídio Aí de uma mulher Segundo informações aqui Do latrocínio né De A questão de um latrocínio E aí a gente vai Acompanhando aqui Toda essa situação Ele acabou de ser preso né Eu ia registrar Com outro celular Mas no início dessa live Você pode acompanhar O momento da chegada dele Aqui na delegacia Nós registramos A doutor Lázaro E equipe da polícia civil Do município de Itacoatiara Que apresentam O nacional aqui Judiço O nacional Judiço Conhecido como Barone Ele acaba de ser preso gente E aí Nós não sabemos Se vai ficar preso Aqui na unidade prisional De Itacoatiara Ou vai ser encaminhado Para o município de Itapiranga Porque ele é foragido de lá Boa tarde a todos que chegaram Eu vou tentar recuperar A imagem que eu fiz Dele chegando Na delegacia Junto aqui com o delegado Pra gente trazer as informações Pra vocês ao vivo Através do portal do Jota O portal do Jota Aqui estava em cima Do lance Em cima da notícia Registramos a chegada Aqui ó Cadê a foto dele Bom não consegui tirar foto Ele entrou muito rápido No início da live aqui Eu vou fechar daqui a pouco Essa live E você vai poder acompanhar O momento Em que ele dá a entrada Aqui na delegacia Eu filmei a entrada dele Imagino eu Que registrou toda a entrada Desse rapaz No momento em que ele saia Da viatura Ele saiu com os policiais Exatamente para E ver se pegava Alguns itens Furtados pelo mesmo Aqui Na região do município De Itacoatiara Da rodovia M010 Nas proximidades ali Do Caru E aí Para quem está pedindo a foto Daqui a pouco Você vai poder ver O início da nossa transmissão É o momento Em que ele dá a entrada Aqui na delegacia De polícia Tá A todos que estão comigo Na transmissão do portal do Jota Agradeço aí A sua audiência Eu vou finalizar Que é para você Ter a oportunidade De ver O momento Da chegada dele Aqui na delegacia De polícia Junto com a equipe Do delegado Do Lázaro Mendes Tá Vou printar aqui a foto Para compartilhar Com o pessoal Que está pedindo aí Tá A todos uma boa tarde Portal do Jota A notícia é sempre em sua mão Até mais pessoal Tchau, tchau Tchau